Aproveitar aí a tua participação, a tua presença aqui no estúdio, porque eu estava dando uma olhada e a gente tem uma discussão agora, já que você falou do Santos Dumont, tem uma discussão, audiências acontecendo, vi também artigos sendo publicados esse final de semana e a discussão com relação à concessão do Santos Dumont, que é depois dessa concessão da Dutra aí na semana passada, é uma outra concessão que interessa muito ao Rio de Janeiro e está prevista para o ano que vem, prevista agora para o primeiro semestre de 2022, quem vai pegar o Santos Dumont, quem vai assumir o Santos Dumont, em que circunstâncias, há uma defesa do governador Cláudio Castro, do presidente da Lerja André Siciliano, do prefeito Eduardo Paes, uma defesa geral e meio que irrestrita das autoridades do Rio de Janeiro, para que o Santos Dumont, nesse modelo de concessão, ele fique irrestrito a algo como um raio de 500 quilômetros, ou seja, você pode fazer ponte aérea para São Paulo, abriria também a possibilidade, mesmo que uma distância maior, mas a ponte para Brasília, ou seja, Rio, Brasília e São Paulo, e fora isso, voos num raio de no máximo 500 quilômetros, para você limitar o Santos Dumont, até pelo tamanho da pista, ou o que for, e, consequentemente, empurrar muitos voos para o Galeão, possibilitando um movimento maior do Galeão, um hub do Brasil no Galeão, levando mais passageiros para o Galeão, o que abasteceria também mais linhas internacionais, e, consequentemente, abastecendo linhas internacionais, seria positivo para o Rio, porque você começa a abastecer gente para sair, mas, ao mesmo tempo, linha que traz turista estrangeiro para o Brasil. Tem uma discussão dessa. O ministro Tarcísio Freitas, na entrevista à Bandinas FM, disse, olha, não sei não, eu acho que a limitação do Santos Dumont não precisa ser através de concessão. Já tem a limitação do tamanho da pista, algumas aeronaves não precisam ou não podem pousar lá, já tem uma limitação de horário, então ele está um pouco reticente e tem uma briga do Rio de Janeiro para tentar fazer com que a licitação saia dessa maneira. A verdade é que a concessionária que está hoje controlando com 51% o Galeão, que é uma concessionária de Singapura, está com a língua de fora, tem gente dizendo como o Anselmo Góes deu a notícia, estão procurando um outro concessionário, estão com prejuízos enormes, porque também lá atrás, quando estava junto com a Debreche, pagou uma outorga muito alta de, sei lá, 19, 20 bilhões ou mais do que isso, mas eu acho que isso ainda faltava pagar, mas é um buraco grande, a coisa não vira do Tom Jobim e, diante da concessão que vai ser feita no ano que vem, fica a dúvida, será a mesma concessionária que vai tentar pegar o Santos Dumont para operar os dois? Essa concessionária de Singapura aguenta? Vai aguentar ou vai passar à frente a concessão e abrir mão, como a gente já viu em outros aeroportos, como a discussão de Viracopos está aí nesse momento, aliás, é de Guarulhos também, já está bem encaminhada a possibilidade da Invepar, que também é dona do metrô e dona da Lanza, da linha amarela, no caso do metrô, eles já estão passando para o fundo árabe, o Mubadala, né, a operação, a Invepar está minguando aí, mas no caso do aeroporto de Guarulhos, já tem aí um modelo sendo desenhado para eles passarem à frente de Guarulhos. É o caso do Rio, da concessionária de Singapura sair? Não, não é, ela vai tentar então pegar na concessão do ano do ano que vem Santos Dumont para operar as duas e tentar equilibrar dessa forma? Por fora vem gigantescas do setor, como a própria CCR, que levou a Dutra, que pegou recentemente vários aeroportos do Brasil e que vai tentar pegar o Santos Dumont e aí seria então uma concorrência, né, de concessionárias Santos Dumont e Tom Jobim. Então, tem um monte de coisa, né, um balaio de gato a se discutir, mas que tem como pano de fundo, Lacerda, e tem que ter o Rio de Janeiro, não é a concessionária de Singapura, não é a concessionária da Austrália, do Rio, da Nova Zelândia, da Inglaterra, é o Rio de Janeiro como modelo para que a gente possa fortalecer o Rio como hub e estratégia também turística, né, Lacerda? É, para você ter uma ideia, Rodolfo, lá em Buenos Aires tem o aeroporto Aeroparque, né, que seria, no comparativo nosso Santos Dumont, no centro de Buenos Aires, local de de fácil acesso, o aeroporto de Ezeiza. E lá em Buenos Aires, já tem alguns anos, eles colocaram praticamente todos os voos internacionais para pousarem no aeroporto de Ezeiza, que é maior, tudo mais, e fazer aquela ponte aérea que, para eles, é quase que um voo internacional, que é Montevideo, Buenos Aires, né, e outras cidades de países vizinhos, que são menores do que o Brasil, mas operando ali, às vezes, os voos maiores indo para Ezeiza e os menores para o aeroparque. E aqui no Rio de Janeiro, para você ter uma noção de como está a situação do Galeão, já tem um tempo, conversando com pessoas ligadas a essa parte de aviação, que eles só estão operando com uma pista, aquela pista que fica ali às margens da linha vermelha, e aí pousa, vindo de Duque de Caxias, e decola apontando para o Hospital do Fundão, aquela pista lá atrás do Galeão, que no passado era a pista de decolagem e a outra de pouso, como o movimento está bem vazio, e aí para evitar também um custo operacional maior, até de manutenção, né, porque o avião pousa, passa aquele carrinho monitorando como é que está a pista, se deixou alguma coisa, e para autorizar o outro pouso, eles mantiveram só mesmo nessa pista ali às margens da linha vermelha para economizar o custo, né. É, exatamente, então o aeroporto está lá minguando, com pouquíssima operação, movimento muito baixo, claro que a pandemia piorou a situação ainda mais, mas o que se coloca aqui no programa é, esta concessão do Santos Dumont, que está sendo discutida, está sendo modelada, é fundamental para ser discutida com a sociedade carioca, com gente que entende desse mercado, independente de interesses aí de ambos os lados, né, de concessionárias, colocando como pano de fundo o Rio de Janeiro. A visão do ministro Tarcísio, é bom que se coloque, é bem diferente, da visão, vamos dizer assim, das lideranças políticas do Rio de Janeiro. Então, é algo que precisa se definir, não se sabe em que caminho, nos próximos meses, que é uma outra concessão, assim como a da CCR lá, Dutra, né, sendo renovada, de fundamental importância para o nosso Rio. O Rodolfo, só o que o ministro falou em relação às aeronaves, isso é uma realidade também do Santos Dumont, né. A gente que passa lá no Santos Dumont, você olha lá, tem lá Receita Federal, voos internacionais, mas ali é mais para inglês ver, porque não pousa nenhum avião internacional no Santos Dumont por conta da pista, né. A gente lembra no passado, você gosta muito dos comerciais da Varig, o que foi aquele avião emblemático da Varig, aquele bimotor que fazia a ponte aérea Rio-São Paulo, que depois a Transbrasil e a Vasco tiveram que comprar também, porque era o único que conseguia se encaixar nos moldes do Santos Dumont. E hoje, só uma aeronave específica consegue fazer essa manobra no Santos Dumont por conta da pista estreita, né, senão o avião varia na Baía de Guanabara. Então, também tem essa redução de limitação de pouso e decolagem no Santos Dumont por conta do tamanho da pista e da potência da aeronave, né. É, a Latam pousa lá, né, a Gol com o Airbus, a Latam com a Boeing, não. É, um é a Boeing, o outro é Airbus, mas são os menores de cada categoria, né, se pegar um Boeing 777, que é aquele nome... Não, Airbus é Latam, né, Boeing é Gol, mas você tem os jatinhos da Embraer com a Azul, todos, não os maiores deles, mas todos pousam no Santos Dumont, consegue operar 20, 180 pessoas. Você pega um voo pro Nordeste, por exemplo, ou um avião pra 280 pessoas, né. É, e aí o que esses que defendem um modelo diferente do atual dizem, olha, precisa você sair do Santos Dumont pra um voo lá na ponta no Nordeste? Precisa você fazer voos muito distantes, por exemplo, se levar ali do Santos Dumont para Porto Alegre? Porque aí se você concentra mais no Tom Jobim, você também concentra ali a chegada de pessoas do Rio de Janeiro ou para o Rio de Janeiro e, consequentemente, você consegue ter gente chegando de Porto Alegre, sei lá, de Curitiba, do Nordeste, de outros pontos lá um pouco mais afastados e aí eles chegando, eles ali podem, por exemplo, lotar um avião internacional e você fazer dali ou voltar a ter ali um hub importante internacional pra mandar gente pra fora e, consequentemente, trazer também. De qualquer forma, é, Gol é Boeing. É, tô vendo aqui, é o Electra, aquele elétrica da Varig que aí depois ficou durante anos na ponte aérea porque era o menor custo e era o mais eficiente pra esse tipo de manobra, né. É. Valeu, Lacerda, um abraço pra você. Obrigado aí pela participação.